Música o Ariadna está na minha vida oi! oi! oi, eu não quero que você não tenha oi! 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 eu estou abrindo a geladeira, deixa abrir também não vai, vai oi, eu quero que a minha vida eu quero que eu tenha ah, eu to com um rollback aqui não fala nada não não é eu não tô conseguindo abrir a geladeira, abre demônio abre 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 a geladeira caramba o que que ta acontecendo minha gente o que que ta acontecendo minha gente eu to aqui ainda ô rancorco eu to do seu lado aqui o rancorco eu to do seu lado ah você você acordou de pé ou deitado na cama? de pé de pé então pode sair do jogo e voltar então pode voltar de novo, sai do servidor e volta porque você não vai conseguir fazer nada ah brinca é uma merda isso ai é uma merda isso ai não consigo abrir nada é tem que sair do server sai do server e volta daí vai voltar deitado é bug que ta acontecendo todo servidor ta isso você ta deitado ainda na realidade tá passeando ai vim querido ah é sonho ah é sonho é sonho é é nesse sonho que eu me encontro ah é você ta perdido é chefe eu encontro tudo mano eu encontro tudo mano só eu dele só eu dele vocês incluíram o áudio ai no inimigo ele o que que essas lives ai sem sem áudio sem áudio sem áudio sem áudio sem áudio jogador áudio mitsubishi já é mitsubishi já é mitsubishi então eu fui a sorte rapaz eita agora agora mordei agora estou aqui pode que você quer fazer parte da fibo não destruir né eu não sei porque estou aqui é que eu to de bom é que eu to de bom eu vou matar ele falou pra mim que isso dai é apelação eu falei mais apelação do que o servidor pô é o servidor top pra caramba 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 sai demônio sai demônio nossa buguei ai caí ai caí eu to vendo isso aqui eu to vendo isso aqui eu to vendo isso aqui andando é até renderizar todinho é e ai o que que você vai fazer e ai fazer o bicho 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 o bicho ele configurou aqui pra dar 390 elementos cada boss é é é depois o resto normal né você não vai levar o mech não compensa não 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 viaja ah ele não viaja olha espera aí só um minutinho espera aí só um minutinho espera aí só um minutinho espera espera aí espera aí espera aí espera aí já está preparado é só o rex que vai levar mesmo só o rex vai morrer lá vai morrer lá vai nada eu fui fazer boy sozinho eita bichão bicho doido hein é bichola é bichola é bichola tô guardando os estegos aqui isso aqui é só pra ovo mesmo só pra ovo só pra ovo só pra ovo só pra ovo fernando aí eu não tô fora só pra ovo só pro ovo pra levar o caminho chiu só pra ovo fica liberadinho aí fica só esquema aí fica só esquema esse é o famoso enxedor de saco um segura e tá só não sei não não sei é é é é a não sou eu aí ela é só tô vendo botão do 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 bagulho aqui ó aqui ó arrancou vim cá ver aqui ó aqui o de botão do 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 basilisk eh o gotão É aqui ó, o rego dele Diga que não é Diga que não é Não fale rego, é orifício É orifício É orifício, é não É orifício É orifício É orifício É orifício É orifício É orifício Dua perna Não, vai já, 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 né Coisa Já, já, já Bom, vou pegar, vou pegar os artefatos aqui É, eu vou tomar água Vou tomar água Vocês não estão fazendo cerveja, não? Vocês não estão fazendo cerveja, não? Não, tem isso aqui Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver um negócio Dá aqui, papai Dá aqui, papai É isso O geninho está, que está Oi, Igor, estamos juntos, Igor, é nóis Ó, meu filho aqui bateu a cabeça Aí, eu vou pegar a puta E ele está com a mãozinha já Para fazer a arte aqui já, tá ligado? Ah, meu Deus Deixa eu ver, chora E chora E chora E chora E namora E namora E namora Fazer as bagaceiras, né, então Ah, as bagaceiras é quem gosta de fazer o ser, né, mano Ah, as baga... Fazer umas bagaceiras aí Fazer umas bagaceiras aí Cadê? Ó, bom, nós não podemos fazer dois seguidos Então nós vamos fazer um Depois, quando der, nós vamos fazer mais um Quanto tempo demora Quanto tempo demora é... Quanto tempo demora é... Quanto tempo demora é... Não, é... Coisa de minutos, né É nove minutos, dez minutos, eu acho Ah, entendeu Tô procurando aquilo O artefato Nem acho o artefato aí Não, eu tô separando ele Eita Eu vou montar em qualquer um aqui, né Não, eu vou montar no lento Acho que Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Certo Não gosta de gritar, fi Não gosta de gritar, fi Fica quieta, menina É, ó, tá brava aí, gente Se eu fosse você, ó Qualquer hora eu tava pensando Só que ele só vai te bater Olha, cara, porque vai dar uma voadura Olha, o bicho barulhento Posso esperar aí já, né Então eu já vou mandar pra lá Demorou Tem que ficar em cima do bicho Ou tá descendo bicho Qual é que é Eu acho melhor descer Porque vai dar uns bugs lá Então um descente, ó Power Rangers, liberar Mandei Vai ver Feixe bugou Feixe bugou Feixe bugou Beleza Não foi todo mundo Você tava em cima E eu não E eu não É bug? Mas com a coisa você vai também É só você não tá nele aí Cadê o Fernando? Vamos ver se eu não cair dos servos Eu aqui Eu tô aqui Travou legal aqui pra mim Não, você não tá aqui não Ué, eu já tô em cima do Rex 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 Ixi, eu fiquei no tempo e espaço, ó Caiu Ele ficou no tempo e espaço em... Como é que fala? Ele cruzou o tempo e espaço Ele voltou no tempo Eu voltei pro level 1 aqui, ó Eu voltei pro level 1, cara Eu voltei pro level 1, cara Eu voltei pro level 1, cara Eu voltei no tempo Quanto tempo? Ah, eu voltei pro level 1 A casa já tá de palha Ah não, a minha já começou de metal, já Na hora que eu comecei, eu comecei de metal Eita, servia o letal, hein Gabo A gente servia o letal, hein Não, tava... Tava a PVE E... E aí a chama forja é dentro dos drops Então não precisa fazer de pedra Você aproveitando do PVE É, não pode aproveitar o PVE, não, mano Pode aproveitar o PVE, não, mano PVE é inocente A gente é uma criança ainda Legal, né, você viu que o membro da sua triba entrou em você? Membro da sua triba entrou em você? Ah, então, aí eu tô entrando em todo Tinder Não, o membro da sua triba entrou em você E em todo mundo? Não, a sua triba entrou em você Vamo lá, rapaz Vamo lá, vamo lá Elemente Sem Elemente Sem Elemente? Sem Elemente Toma um aí Pode se dar um, hein Só tem dois Tô chegando aí 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 É, já que você vai ter um monte, Paulinho Olha lá, eu já consigo voar, olha lá, eu voei, desce, 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 ainda quase morri cara, você colocou o sapato, não, não, coloquei o sapato, tem que colocar o sapato, senão você é cara, não, eu coloquei o sapato, você não toma dano de queda, tem que ficar completo, tem que ficar completo, ah, eu, ah, então, vou colocar, acertar minha vida aqui primeiro, acertar sua vida, tá difícil, tá difícil, ó, os três estão no mesmo nível, ó, eu vou colocar esse 153, é, o 153, eu vou colocar pra me seguir, pra te seguir, se se acha, se se acha, se se acha, é, mas é, pra se der aquele bug lá, ele não, se vai dar bug, ele deu bug, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, caminhão, tá, tá aqui, ó, não, eu subi na minha vida, tô com trem meio de vida aqui, não sei porquê, eu acho que eu lasquei meu personagem, eu acho que eu lasquei meu personagem, lascou, não tem jeito de ir aqui, ô, Gustavo, não é oficial não, não é oficial não, oficial desse jeito é bravo, hein, se fosse oficial, bicha pega, ó, eu sei voar, eu vou ver com um lado e o outro, desce, ó, eu vou, como é que ele desce, aperta o analógico pra baixo, tipo, ah, entendeu, aê, licença, entendeu, aê, licença, ó, eu vou fechar o salão, até vocês acionam aí, pra ir pra lá, pô, pro boss, já volto, ah, vou esperar aí, vocês, esperar aí, vocês, ô, Gustavo, então, esse servidor aqui é de um parceiro do Hancock aqui, que não é muito parceiro, sei lá, não sei, é seu parceiro, ó, se vocês estão juntos, não, é, não, é, o namorado do Hancock, o namorado, é, cara, eu tô guardando as coisas, né, eu tô falando, é, esse, esse é o servidor, é, quanto X, é o Hancock? Quanto X é o Hancock? Nossa, peraí, vamos ter uma pedrinha pra testar, 60x, 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 que hora que é? Oi, oi, você é nacional, não é? Não, peraí, não, peraí, tu foi ver uma heguinha que passou correndo aqui, 460x, 60x, potocó, 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 oxi, tu tem cenoura aí? É, tem um, que é bem grande, é, pede, o que você pode fazer com a cenoura, mas você sabe que tem um ritual pra poder, pra poder tomar uma heguinha com a cenoura, não é sair chegando, né, tem um ritual certinho. É, se não você soca a coisa, depois sai a heguinha, sai correndo, depois sai a heguinha, sai correndo. Olha aqui, ó, como se fosse a heguinha, ó, tem que ser desse jeito, você tem que chegar, dois pra trás, dois pra frente, um pra esquerda, um pra direita, abaixa, levanta, abaixa, levanta, chega perto, dá uma chupada na cenoura e, pô, já era. Aquela cuspida na ponta da cenoura, na cenoura. O ruim é se o cara começar a cuspir na cenoura e começar a fazer outra coisa na cenoura. Não, mas é mais ou menos isso aí, velho. Ixi, bugou, travou, ai meu Deus do céu, tá travando, travou. Ai, não cai não. Palvinte criaturas, tem eu, mais cinco, mais cinco. Ih, só o outro saindo pra fora. Eita, 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 sobe em cima, sobe, 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 mata, sobe, mata, sobe, mata, sobe, mata. É, e eu acho que eu vou cair. O que é, não entrou ainda? Agora carregou, agora carregou, voltei, tu fala, não fui. Ah, não acredito. Eu voltei pra trás. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Porra, meu, porra, meu, porra, meu, porra. Primeiro é o dragão, Paulo. Cadê o dragão? Cadê o dragão? Tá em cima de cê. Alvo, tp. Dá uma boa canhada aqui, pra falar pra cê. Canhada aqui, pra falar pra cê. O dragão estragou isso. Vamos rodando, vamos rodando. Vamos rodando, vamos rodando. Olha lá, sentou, vamos pegar ele. Vamos rodando e vamos ganhando. Espera aí, dragão. Espera aí, dragão. Espera aí, dragão. Espera aí, dragão. Agora eu peguei pelo rabo. Agora eu peguei pelo rabo. Faça, faça, faça. Vixe, buguei dentro do bagulho. É louco. Buguei dentro do bagulho. Por isso que eu deixei. Aê, Hancock, o Mioca entrou em você. Mioca acabou dentro da... E agora? Você põe ele pra te seguir, Paulo? Não. Então desce dele, desce dele e chama ele. Você não vai sair, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Segue eu, filho. Segue eu, filho. Monta, demônio. Monta, demônio. Monta, demônio. Monta, monta, monta. Monta, monta, monta. Fernanda, é... Vixe, mano. É de cara a picoíba. É, tem um... Tem uma boate gay lá da parte da casa. A casa dele lá. Ele vai lá de vez em quando. Então ele mora na porta da Paulista. É, mora aí. Próximo. Próximo. Na realidade, foi os antepassados dele que criou a causa. Na geração passada. Aí depois foi tudo para ele mesmo. Aí depois foi tudo para ele mesmo. Aí não. Aí não. Aí não. E essas trocas de... o amor está bem o fernando vem fazer o boss aqui, esse cara é bom demais, vamos sair fora, vamos tirar de fora ele, expulsou ele da arena, não deixou entrar na arena, não o bicho é nervoso, ai, ai, os engole estão pegando aqui velho, só uma palinha aqui, estamos fazendo uma live, vamos ver como é que é, vamos ver como é que é, ele está aqui só para se divertir, no dia do rádio ele vai vir também, olha lá, foi atacar o rex do fernando lá, Paulinho, eita, estamos matando o rex do fernando, vamos atacar ele no meu, está lá, está lá, olha o quanto que o boleyn está arrancando, merrega do caramba, quatro é, o rex aqui está mal, violenta, isso aí é a geração 4, por isso que está arrancando 20k na mordida, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, travou, 20k, a mordida já era, filha, ele e o tirinha já era, Olha já era filha, aqui é titula-metralha o surtout-metralha o sebber-huntera Mul dida coa Caramba oh Como que chama? Como que chama? Ah, eu sei qual que é. Consegue fazer pelo navegador, né? É, você não precisa de traca de capitão, você vai levar dividindo. Entendi. Pegou quantos elementos aí? Pegou quantos elementos aí? Peguei 350. Ah, eu peguei 40, é 390, tá certo? Desce do Rex. Pra quê? Senão você vai voar que nem doido, você vai lá pro meio do mar. Aí, ó. Já não sabe os esquemas, né? Não sabe os esquemas, né? O Fernando não conhece, já fez um monte de bós com nós. Tá tudo bugado aqui, mano. Esse daí foi o que eu toquei, se quiser separar eles. Vamos lá. Eu trouxe, nós trouxe pra cá 3 geração 4, minhoca. Pense nos bichos fortes, né? Uns bichos violentos. Eu to com a minha geração 2. Pois é, só fazer agora. Agora tem geração 4 aqui, ó. Tem um casal aqui. Pronto pra acasalar. É, mas primeiro é bom vocês dois voltar, né? Vocês dois voltar, né? É, mas tão voltando, né? Aí vocês vão lá pro barco, vocês podem acasalar. Vocês podem acasalar. Não tem jeito, não. Você gosta de acasalar ou não? Você gosta de acasalar ou não? Ah, é bom, né? É bom, né? Vou precisar de seguir o posto, né? Não, peraí. A casa lá, a casa aqui, a casa com lá, tanto faz, né? O importante é ter uma casa, né? É isso aí. É isso aí que eu tô em cima. É, pode ir com ele. É, pode ir com ele. Ah, eu vou com esse. Leva ali pro teleporter aqui. Cadê o Fernandinho? Voltou pra casa, Fernandinho? Frustrado, né? Não, eu tô passeando, tô passeando. Eu fui vestir algum grifo aqui, peraí. É, nós estamos precisando de grifo, porque eu acabei matando um grifo na caverna do dragão. Sério isso? Sério isso? Os dragão tá arrancando um absurdo, Fernandinho. Para, meu Deus do céu. Abandona esse aqui, Paulinho. Eu vou levar ele. Não, abandona não, tadinho. Vai ficar órfão, tadinho. Vai ficar órfão. Aí. Bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos aqui no teleporte, Fernandinho. É, e o Rex não voltou. Cadê o Rex? Tá aqui, ó. Eu tô levando no teleporte os três. Embora que nós nem precisamos levar esses Rex, né, velho? Por que? Vai ficar um pouco mais volta e fazer mais um boss, né? Não, mas leva lá. Deixa ele por aqui mesmo? Vai que alguém mata ele. Não, é. Não, é. Não, isso aqui não pode comer isso aqui, não. Sabe o que foi? Isso aqui é pra fazer boss. Não, tô falando. Vai que alguém mata ele, Tom. Vai que alguém mata ele, Tom. Vai que alguém mata ele. Parece que ele lemburo todo na metadeira, tá? Não, não, não. Onde estou? Quem sou eu? Quem sou eu? Retralha, nós vamos subir pra... Matos aí, ó. Tem um que seguir. Nossa, eu tô debaixo da... Igor e Sul, beleza? Como é que vocês estão aí? Eu te ajudo, eu te ajudo. O nome é... É de desbravadores do ArkBR. Deixa eu tirar a roupa. Pode parar, pode parar, chega. Eu tô ajudando. É, o Fernando gosta de ajudar. O Fernando gosta de ajudar, ele é um cara muito prestativo. Ele é um cara muito prestativo. É, eu cheguei, ele puf, puf, chega, chega. Quase desmaiando. Quase desmaiando. O Torpão já tava lá em cima já. Não, que isso, pode ajudar. Pode ajudar, sou um cara pesadivo. Eu tô aqui pra te ajudar. Ande a luva, cadê? Já quebrou uma pancada, viu? Que luva. Que isso, dedeu isso aqui. Vale fazer drama, vale fazer drama. Deu uma pancada de sopa. Cadê os elementos? Tá aí que você falou? Tá no Rex. Tá dentro do Rex. Tá dentro do Rex. Ô, João, beleza. Tamo junto, cara. Valeu pelo apoio aí. Qual o tempo tá aqui, será, pra fazer o boss outra vez, ó, o Minhoca, cê sabe? Ou é nove minutos? É, em torno de dez a quinze minutos. Dez a quinze minutos, pô, pode dar certo, né? Pode dar certo, né? Fazer de novo, que dá, né? Faz mais um boss. Aproveitar que cês tão aí, pô. É, tá de cabeça abaixo. Tem que fazer o telhado, é, fura o telhado, é? É. É as patas dos carquinhos. Tem que fazer o telhado, é, por aí. Fernandão, aqui, ó. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, né? Ah, né? Que eu vou fazer o meu lado. Ah, 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 ah. É que você tá com o telhado de dente, não tem? Você precisa de magro, você precisa de magro, você precisa de magro. Tá bugado, você tá bugado do show. É sério. Ah, tá, valeu, obrigado. Tá bugadão, tá voando. Muito obrigado, muito obrigado. Não, não. Tá espancando ele pra voltar do jogo? É, só pra voltar do jogo, pô. É, ele me ajudou, ele me ajudou. É o judeu, ele tá aí no lugar. É, o judeu, ele tá aí no lugar. É, o judeu, ele tá aí no lugar. Rapaz, é o cachorro bravo aí, ó. É, mas tem um monte de vidarda, ele. Vocês vão lá, de magro, lá? Vamos fazer de novo, vamos fazer outro. Aproveitar os seis aí, pô. É, o que que eu liberei quando eu faço? Ô, o Tectinho já tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Você só liberou elementos pra nós, só. Ah, tem um erro? Não, é só pra pegar elementos mesmo. Paraçada, fi. Você vai ter uma pecazinha? Você vai ter uma pecazinha? Ah, não tem elementos em outro lugar, não? Não tem elementos em outro lugar, não? Não, só aqui. Não, por enquanto não. Ô, João, vamos ver quem sabe. Vamos ver quem sabe. Principalmente eu tô aqui na live por enquanto, vamos ver. Aí eu fiz dezesseis celas de rex aqui, não tô nem vendo. E é tudo isso? Ah, sei lá, é frescura mesmo. É, o Fernando viu. O Fernando, o Fernando gostou dos níveis deles. Né? Né? Os níveis violentos, né? Os níveis violentos. Ele queria... Ah, mas no... Na hora que chegar no PVP, né, meu filho? Aí solta tudo essas peças no chão. Ah, não dá pra deixar dentro das Pokébolas, não. Isso vai presentear os inimigos. É, o cara que eu queria entrar, pelo menos, eu ganhei o presente. Pois é. O presente eu não tô afim de dar, não. Pai, cês pegou nem me esquece do outro, caralho, 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 caralho. Ah, não, não é das tuas balas na torreta, mano. Aonde? Nessas... A partir de aí, tia feito em baixo. Ô, louca, é só baixar. Baixar e colocar... Então, põe a primeira pessoa. Tá entendendo, então. Não consigo jogar, hein, terceiro. Terceiro, ela não jogava também. Terceiro, ela não jogava também. Tem um Rex ferrado aqui, tem um Rex ferrado. Ô, eu só jogo... Eu tô ajeitando ele aqui num lugar. Rex ferrado ainda, né? É que eu ponho a evida ali. Será que fica aqui bugado no chão aqui? Coloca nessa que dá, mesmo. De lá de baixo pra cima, minhoca. Depois ali, se tiver pra fazer, eu vou fazer. Tá no paredão do meu. Só do ron lá de baixo. Olha, pode fazer aquela poção de esquecimento lá. Tem uma guardada ali dentro, ali. Tem? Tem? Tem. Aonde? Aonde? Cadê na geladeira? Ei, cara. Ei, cara. Eu organizo as coisas aqui. Eu organizo bem as coisas, mas tem uns pião aí que bagunça tudo. Você organiza bem. Você organiza bem. Até por alfabética. Aí tem uns caras que ele chega e usa a dino. Já usei aqui, já não tô nem vendo. Como é que chama? Mas o dino que usa pra cofre é diferente. Então, mas eu tô falando de um outro pião ainda. Sabe? De um outro ainda que anda rastejando, comendo terra. Sabe? Ele tá falando de mim. Eu tava pegando um drop, pegava e colocava no... Voltava a pegar drop. É, sem contar que eu achei um cofre lotado de carne podra e carne crua. Não sei por que foi parar lá. Mas engraçado, só tava nós dois jogando. Como é que é? Eu não sei quem foi isso. Eu não sei quem foi isso. Aí já não sei não. Não. Eu também não. E juro que não foi Deus, né? Não foi Deus, né? Não sei quem foi. Não sei quem foi. Não sei quem foi. Pegou e colocou lá. Pode ser, pode ser. Caramba, velho. Caramba, velho. O que tá acontecendo aí? Ô, Hancock. Ô, Hancock. Oi. Marcar uma janta aí pra nós. Demorou, ué? Concorda, hein? Concorda, hein? Churrasco que tá no metendo. Fernando, o Minhoca mora longe, mas dá pra pegar um aviãozinho. É, pega um jato. Eu vou mandar um jato, seja que eu sou youtuber. O youtuber ganha bem pra caramba. É, ropa. É, ropa. Se ele vier pra São Paulo, você consegue pegar a minhoca da aeroporto? Churrasco. A aeroporto não dá minhoca. Vocês são louco, mano. Cadê a sua mansão no Danilo? É, então. Tem que ter uma mansão. Tem um monte de coisa, mas não tem nada. Mas não tem nada. Olha lá, tá pronto. Vamos lá no outro boys. Agora nada. Ó, o João. Ó, o João. Tamo junto, cara. Pera aí, que eu tô indo aí. Pera aí, que eu tô indo aí. Pera aí, o Rex. Pera aí, eu vou também. Eu vou também fazer o boys. O boys. É o boys. É o boys. É o boys. Quem será que vai ficar pra trás agora, hein? Não, não, não. É, espero que você já eu de novo. Que você já eu de novo. Se eu fosse ser, eu dar uma partida, viu? Ah, você que deu partida, né, na última vez? Fui eu que deu partida, pô. Fui eu que deu partida, pô. Então vai entender. Ó, aí. Eu acho que vai ir hoje. Ah, o metralho é que tava com frescura, voando pra cima da base. Não, é, voou. Ele caiu pra fora do coelho e ficou pra fora, fui eu. E ainda foi aí, né? É brincadeira. Cê é bully? Pera aí, oi. Espera aí, oi. Tô chegando. De café ainda, hein? Figa, eu tô comendo o Rex aqui, ó. Pega um agora dos status. Isso é bom o status? Tem noite. Será que esse é uma colher? Vamos lá. Tô comendo o bagulho. Tô comendo o bagulho. Tô comendo de colher. Eu tô aqui, paguei de boca. Colher. Tô. 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 Tomar uma água. Aí, sai daí, filha da mãe. Sai daí, filha da mãe. Sai daí, filha da mãe. Fernando vai ficar pra trás de novo, mano. Vai ficar pra trás de novo, mano. Vai ficar pra trás de novo. Se não for um pouquinho, eu não sei qual que é não. Ah, vê o status. Vê. Tem seis mil de dano ou mais. Ele tem seis mil de dano ou mais. Mas, ele tem quantos de dano. É, mano. Muito de colher, João. É, mano. Muito de colher, João. A vida tá mais fácil. Se eu vou procurar alguém mais fortinho de dano, pra poder... Cuidado, pai. Qual que é o padrão? Pra poder ajudar mais. Qual que eu pego aí? Qual que eu pego aí? Qualquer um? Qual que eu pego aí? Qualquer um? Qualquer um? Quatro. Tem três. Que eu pego aí. que parece uma moringa, né? Gil. Oh, meu Deus do céu. Faz favor. Faz favor. Faz favor. Tá, vou ter que ir aqui mesmo, mano. Vai, vai lá, não enganada, não. Não, mas o Fernando não tá com cabelo verde aqui, não, mano. Não, não. Você tem que chocar um, ô, mió. Choca um legalzinho, né? Vai ficar com o popô do erro. Vai ficar com o popô do erro. É, vai durar que o ovo é grande. O que é que o ovo é grande. O duro do ovo é de mental, né? O que é isso? Ai, eu ia falar uma coisa agora, eu nem vou falar. Imagina, imagina, o ovo de um rex aí, chocando. Mas a onde entra a ferra pode sair certa, viu? Chiu. 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 Onde entra a ferra? Chiu. E aí, cara, eu não podia deixar passar essa, não. Tá pronto aí? Não, não, não. Não, não, não. Eu tô pronto. Eu sou antigo, velho. Eu sou antigo, mas a gente ia se tentar com o pé, que ele é com o pé, velho. Bom, vamos embora. Vamos pra lá, então. Vamos morfar. Vamos morfar. Vamos morfar. Vamos morfar. Chiu, que o Zay piscando. O Zay piscando é brabo, hein? Vamos morfar. Ai, 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 ai. Meu Cê... Ele bateu na porta da rosa. Pega Henk, pega Henk. Pega. Pega. Eu tô pronto, vocês estão vendo, de frente o buraco aí. O Fernando do Goel, sai daqui ô Peste! Eu tô atrás de você! Tio! 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 Vem cá, Pedro! Chega! Ô, chega aí, meu cachorro! O metralha, o metralha, não abandonou mais dele não! Vai vir ficar, velho! Tá tudo acontecendo com o Rex! Pode saber que isso daí vai aparecer metralha! Ô, Mioca, aqui, pronto! Senta em cima, Mioca! Até sair o filhotinho! Vai aparecer metralha escrito! Encorta mais aqui, Mioca! Encorta o Rex mais perto aqui! Pera aí! Viu? Olha lá! Olha lá o ovo ali, senta aí! Aqui, ó! Vou pôr o Mioca aqui! Olha aqui, Mioca! Pera aí, pera aí! Eu tô fazendo algo muito importante aqui que eu tenho que fazer aqui! O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Meu pai chegou? Ah! Ele quer conversar com o tio? Eu não quero não, né? Vem cá, vim cá, vim cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Quem vai sentar? Ah, espera um pouquinho! Pera um pouquinho! Não dá para ir ir ainda não! Já volto! Só um instantinho! Vai, vai se virando aí! Aqui... Deixa eu ver! Tem sete pessoas, ô, João! Mano, se eu dar uma pancazão aqui, eu acho que o homem morre na hora. Deixa ele brincar, deixa ele brincar, deixa ele brincar, deixa ele brincar. Cadê o Hancock? Cadê o Hancock? Acertou de... Vai dar uma hora, velho. Deixa ele brincar, deixa ele brincar. Olha as luzes do Hex, né Fernand? Dois vermelhos e dois azuis. Tá as luzes piscando, tá as luzes piscando. Olha a luz piscando, olha a luz piscando. Está piscando a luz aqui. Olha lá, tá, 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 tá saindo, olha lá. O que você está chorando do meu ovo aí, pô? É que eu estou colocando o bagulho aqui ainda, deixa eu colocar o bagulho, calma aí, tem artefato aqui comigo, se quiser, não, aqui já tem os 10, ô João Pedro, tem 7 pessoas vão aqui no server, ó lá vai, vamos ver quem que vai ficar dessa vez, ah ninguém mano, ah ninguém mano, Eu estou subindo pro rex guio, vamos, 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 vai em cima dele, pô? Vamos, 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 vamos Que dó que dá desses bichos agora com 4 rex, tipo Ian Aqui fi, aqui é o, aqui é o tralheiro fi, tralheiro fi, pouza aí pra você ver, pouza aí pra você ver, pouza, pouza, toma Vai Tem que dar tiro também, como é que vai mandar uns tiros aí? Não, tem que dar tiro com o rex, cadê os arminha do rex? Olha o piteirinho, olha o piteirinho Ah, entendeu, sai daí piteiro xarope Ela pousou, 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 vamos lá Beleza, beleza Eita O meu, meu Tá bom, esse morreu Dava de cara atrás de nós aí Ah, f... Olha o dragão vazou, velho, ó Dragão voou, não aguenta não, fi Não aguenta não, fi Não aguenta não, fi Vixe, olha o dragão, tá vindo atrás de mim esse viado Ah O bicho chato, esses bichinhos, velho O de Morphodon, né O de Morphodon, né É, ele fica mordendo a gente, Zé Ruelo Olha que beleza, e quando você enrosca aqui? E quando você enrosca aqui? Tem alguém brincando com a maticória, ó É eu, é eu O bicho chato Nossa, aqui vou deixar, é uma gripe Nossa, agora tá fudida a maticória Quatro rex em cima É, mas o meu aqui Bugou essa bagaceira aqui na asa do bicho Asa do bicho aqui Essa bagaça Essa bagaça Por isso que tem que deixar ele seguindo, sei Que daí você só levanta dele, sai vazado E ele Segue o seu Mas tem que tirar esse corpo E o dragão aí que tá trabalhando, hein Não cai, não parma Oi Oi Eu acho que ela vai deitar, hein Oi Oi Nossa Será que ela tem medo de mim que é só eu chegar perto da rua? Ah, mano, é bagulho é louco, hein Ui Ui Doeu Ai 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 Ah Você tá Achei Ah Piu Cê tá achando que ela Tá achando que ela Desengole aí Desengole Ó Ó Ó Ó O Coitado do gole o local seja muito bem-vindo ao canal muito obrigado aí pelo rádio e o qual é o qual é a história e eu já tava a sala a bater nela e os gole o gole já foi aí o pal tá fechando ai décimo anticorps décimo anticorps agora já era a doce já era matar ela no suco que nervoso com aquela força de dardo lá pelo amor de Deus derruba até os gole a doce a doce é louco esse espelho forte não dá só dois tiros a doce 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 o choro sumiu daqui não não você está em cima ele está aqui ele está aqui se você andar você cai você está na borda do buraco nossa sério isso não não ele está em cima do rex isso vai dando rex não dá tem que pegar uma pokebola para tirar ele daqui Mais uma tadinha que você taça e já era Situação Vai de empurrar eu Vai de empurrar eu Tá desligido Não tá Eu tenho que ir lá embaixo dos carro hacks Tá seguindo você eu acho Só você ver quem que ele ta seguindo, eu vou lá ver Tira esse rex daqui ó Aí pronto É só botar pra te seguir e abandonar Subir pra ele te seguir e abandonar Ah já pegou já Situação né Isso ai é os erros de gravação Era pra ter 2 ou 3 erros mas tem Até o milho inteiro Aí ó Eu nunca te dei nada Tá dentro desse rex aqui com o meu nome Falei que ia ter o meu nome Falar nada não Eu vou fazer a agenda Eita, carne e elementos Eu já roubei aqui, eu chego roubando Tá rex forte pro caramba, você é novo Eu vou captar esse rex de metralha aqui pra tirar uma maciça Tem que tirar mesmo, aproveitar